Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Rise of Nations e hoje nós vamos dominar Anatolia, a capital dos turcos, que detalhe, é nível 7, tá? Não vai ser fácil. Então vamos lá, deixa eu só fazer algumas movimentações estratégicas aqui. Já tem um ali, certo? Aqui embaixo já tem um. Ah tá, só pode ir para territórios adjacentes, tá? Então vamos lá. Bom, aliás, cancela as regras aqui, Territory Strands, deixa eu ver. Ó, então vamos lá. O nível 1, ele tem uma estrutura padrão e o senado. Estrutura padrão, no caso, são as estruturas padrões, são o templo e o, basicamente, a cidade, né? Aqui tem uma torre, uma torre de observação, templo, aí barracks, templo, aí uma mina, o market e o senado, que é o nível 4. O nível 7, ele tem 3 cidades, tá? Ele tem 3 cidades. Ele tem até uma base aérea, para vocês terem uma ideia. Caraca! Caraca, velho. Sério? Vamos comprar algumas cartas? Caraca, velho. Ah, Kapital Territorio Dollar 5... Aham, ah, a propaganda. Pode isso aqui, viu? Bom, vamos atacar. Essa aqui vai ser difícil. Eu vou privar, eu vou privá-los da... De usar seus poderes. Cara, é sério. Eles têm... Eles têm três cidades, cara. Três cidades. Mas vamos lá. Bora. Já vamos dar aquele rush. Rush. Vamos lá, minha filha. Você já vem pra cá. Bom, madeira e comida. Mas por enquanto eu vou fazer... Opa! Não, 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 cancela. Já vou fazer isso aqui. Já vou fazer mais disso. E ele é basicamente o que vai precisar bastante. Então, pra cá. Pronto. Aqui já tem... Peacocks. Opa! Deixa eu ver. 80, 40, 50 e 90. Beleza. Você já pode construir o templo. E um senado. Certo. Fazendo isso aqui. Já dá pra fazer esse aqui. 48, isso aqui. Beleza. Comércio nível 1. Já. Templo não. Então, nós não precisamos de quase nada agora. Agora é aumentar o comércio. No comércio nós vamos ver algumas coisas. Beleza. Precisa de Minas. Lembrando que o inimigo tem três cidades, mas ele nem tem tanta pontuação assim. Mesmo assim, não podemos dar sorte ao azar. Não podemos dar sorte ao azar. Republicanos, claro. Republicanos não, né? República, na verdade. Beleza. Oh, maravilha, hein? Ótimo. Perfeito. 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 Construa logo esse marketing aí. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Estranho, né? Parece que agora os nossos poderes de Wonders já estão ativados desde o começo. Estranho. Será que é por causa da era? Alguma coisa assim? Construa logo o marketing, por favor. Beleza. Volta, 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 volta. Ok, diamantes maravilhoso e... É, é. Alguma coisa. Democracia. Taxação. Já vou fazer uma das caravanas aqui. Deixa eles construindo. Vamos que já precisamos avançar, já. Beleza? Vai, 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 vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Deixa eles construindo granary. Isso e aquilo. Tem também a mineração, mas precisa de... Deixa eu ver uma coisa. Comércio. Beleza, bora. Precisa de wealth. Ok. Precisa de comércio nível dois, na verdade, né? O inimigo, ele está pra cá. Tá. Ele ainda tem a vantagem, só que é o seguinte. Novo. Ele tem três cidades. E nós já estamos alcançando a pontuação dele aqui embaixo. Caso vocês queiram curtir o vídeo, se inscreverem no canal, fiquem à vontade, tá, gente? Já não é pra vocês terem terminado de... Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. É, na verdade, nós já temos muitos itens, inclusive... É, muitos itens não. Muitos recursos, inclusive... Inclusive, provavelmente, tem alguns que nós já temos até repetido. Ah, mina não. Madeira. Beleza, dois de madeira. Todos tem aqui. Um, seis, onze... Opa, peraí. Peraí, tá faltando dois em madeira aqui, basicamente, hein? Ah, pra cá, ó. Beleza, perfeito. Agora podemos começar a construir a segunda cidade. Beleza. Quando você... É, só que assim. Enquanto a gente monta uma cidade, nós vamos construir outra por causa das caravanas, tá? Então, beleza. Civics. Ok. Temos que pensar rápido. Temos que ir rápido. Isso aqui é importante, tá? Reduz o... Os tempos de upgrade. Não, reduce research and upgrade times. É, você atualiza mais rápido. Pronto. Bora, filho. Bora. Aqui tá ótimo. Beleza. Agora vocês... Só deixa eu ver uma coisa. Constrói um smelter aqui só pra... Ah, já ia esquecendo. Então vocês vão construir isso, 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 e isso. Madeira eu vou evitar por enquanto. Nossa, deixa eu fazer comércio nível 2 aqui, porque tá difícil já. A música é boa. Pronto. Beleza, já tá construindo outra. Sete minutos. É, estamos indo. Essa aqui deve ser a terceira cidade deles. Olha quantos recursos nós temos, cara. Ah, tá limite de população. 144 tá bom. E você aqui, pronto. Na moral, estamos indo muito bem. Na última, com todos os poderes do... No último vídeo, né? Com todos os poderes das maravilhas do mundo. É... Com apenas duas cidades nós já ficamos no máximo. Então, muito provavelmente, aqui também não vai demorar. Vocês construíram o smelter que eu pedi pra vocês? Ah, tá. Eu gravei. Tá. Beleza, você já construiu. Constrói o básico, por favor. Nossa senhora. Marketing por cidade. Pronto. É só isso. Beleza. Aqui, você vai pegar a comida. Você aqui. Você aqui. Aqui já foi. Mais um para trabalhar nas minas. E está completo, certo? Madeira, eu acho que não vai precisar aqui. Então, você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Olha isso. Aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Como nós já temos agora as três cidades. Vamos fazer pelo menos... Pelo menos isso. Pelo menos isso. Já vamos fazer... Ah, agora sim. Agora estamos legal. Vender um pouco de comida. Vender mais um pouco de metal. É... É... É madeira. Madeira é madeira, né filho? Madeira é madeira. Construção nível 2. Beleza. Os mais importantes aqui. E 250. Pronto. Já dá um help ali, né? Perfeito. Agora nós temos duas cidades full, basicamente. E... E... Três universidades. Cara... Fazer algumas unidades... Pronto. Beleza. Vamos fazer isso aqui. Ah... Eu acho que já vou fazer uma quarta cidade. Ai. É isso aqui? Basílica Bombard. Ah, é a unidade especial dos turcos. Peraí. Você já está na Enlightenment Age? Ah, não. Ah, não. É, eu sei, filho. Eu sei. Será que eles já estão na Enlightenment Age? Não, acho que não, viu? Beleza. Perderam o exército deles, né? Infelizmente, fizeram o erro de nos atacar. Ih, matou o presidente. Ih... 130. Tá. Como eu havia dito pra vocês, o problema, basicamente, sempre é riqueza. Né? São as riquezas, no caso. Então, é focar nisso. E ciência, claro. Filho, por favor, vem aqui. Ah, peraí. Ali tem uma cidade? Então, peraí. Não quero construir perto da costa. Mas acho que construirei aqui. É que eu queria um pouquinho de metal mais também. Ah, 640 é muito caro. Vender um pouco de metal. Não vale a pena, na verdade, ficar vendendo as coisas, tá? Agora sim, é certeza de ativar os poderes dos Wonders, tá? Aí, aqui, é o seguinte. É a mesma coisa. Market. Tempo. Ah, é... Outra universidade não precisa. Tá? Aí, aqui... Pronto. Deixa eles construírem. Aí, aí, nós vamos passar a construir a próxima cidade. Se é que precisa. Eu acho que não. Agora estamos muito mais à frente deles. Wow. Odessa. Tem uma música, né? Walking in Odessa, né? Andando por Odessa. Que eu descobri essa música no... Um dos mods do Stalker. Cara, é muito legal, cara. Totalmente russo, claro, né? Mas bem legal. Essa aqui também não vai demorar, tá? Estamos ficando bem rápidos, cara. Isso é muito legal. Último de Science. É o Minutin Man, né? Minutin Man. Modern Age. Detalhe. Modern Age é a sétima, tá? E ainda tem a oitava, que é a Information Age. Que é aí a última. Fica só um aqui construindo. Depois você vem pra cá, tá? Vamos ver. Não, não. Já foi. Cara, quanto você quer que eu gaste? Tá, tá bom. Só porque não tá tão caro assim. Pronto. Eu já considero GG, já. Já considero GG. Já era. Tranquilo. Acabou-se. Mas se quiser fazer mais um pouco aqui, ó. Vamos lá, né? Pronto. Tá bom. E demora pra construir um forte, hein, meus amigos? Os bosqueteiros são ingleses? Opa! Tá se preocupadão. Boa, gente. Vamos construir? Aí nós vamos fazer assim. Seja por isso. Aí nós vamos fazer assim e assim também. Eu quero pegar esta florestinha. Ah, chegaram na Enlightenment Age agora. Vamos deixar o comércio no máximo? Isso aqui precisa da era industrial. Baixação. Vocês podem ver aqui só a madeira que nós não temos o máximo. Mas também assim, é uma. Uma cidade pegando madeira, tá? Que é só essa aqui. Só essa. Aqui vai melhorar bastante. Smelter, granary, lumber mill. Beleza. Já tem todo mundo na farm? Eita, como vocês são rápidos. Ah, só porque é 864. Agora aqui precisa de mais 6. Pronto. Shift faz 5, tá? Ou compra 5, ou vende 5, por aí vai. Para lá, cavalaria. Estamos sem madeira, como sempre. Eu acho que já está bom, né? Eu acho que já está bom, né? Todos os upgrades. Tudo certinho. Em 20 minutos de jogo, basicamente. Comércio vai ficar no máximo, comércio vai ficar no máximo, comércio vai ficar no máximo, duvido que aqui não fique no máximo, sinceramente. É isso aí. Caravana não, filhão. Espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, aí 6, aí 7. Tá, preciso de outra cidade, né? Ok. 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 Deixa eles construírem lá. Eu vou dar o supressing no inimigo. Pessoal, eu sei que não está ficando com os vídeos de uma hora, tá? É que eu tenho bastante coisa para gravar, então eu espero que não esteja chato, tá bom? Pelo menos assim, esses 30, 40 minutinhos aí. Tá? Opa! Opa! Tem uma cidade aqui que eu sei. Ele só pode se construir no limite de cidade. Ótimo. Valeu. A capital deve estar por aqui. Beleza. A capital deve estar por aqui. E... Pronto. Já temos todos os upgrades. Não precisa de mais nada. Ah, sim. Tem o militarismo aí. É o... Os upgrades de combate, mas... Olha só, hein? Conseguimos separar os territórios deles. É. Conseguimos separar os territórios deles. Só que calma aí. Só que calma aí. Calma aí. Aqui a gente vai fazer assim, um forte. Ou não. Vamos fazer o seguinte. O que vocês estão fazendo? Olha o dano de atrito que eles recebem. Não, vocês não querem atacar a minha pequena cidade que está ali sem incomodar ninguém, né? Cara, eu acho que eles querem atacar a nossa cidade, cara. O que eu fiz para eles? Vocês viram que eles estenderam o território deles, né? E aí. Vocês vão tomar mais dano de atrito aí. O Beleza vai destruir essa cidade aqui. Eles não vão permitir, não. Ah, por que você não vai limpando? Cara, dá para limpar tranquilo, sinceramente. Vamos ver. Vamos ver. Terceiro suporte. Vamos lá. Nossa, ainda falta fazer mais de 100 unidades ainda. Vixe Maria. A capital deles está aqui. Ah, quer saber? Vamos limpar tudo. Quantas cidades nós temos? Seis de nove. Cara, dá até para subir a dificuldade caso fizéssemos uma nova World War. Eu gostaria de configurar, né? Eu sou tudo L industrial. É L da informação. Assim, você não tem turnos. É tipo, mitasso, cara. Não, é sério. Mas o remake desse jogo aqui... Remake no caso. Putz, cara. Ele está tão bom. Nossa, eu só tenho 10 mil. Então, peraí. Pronto. Agora eu tenho madeira. Ah, caraca. Faz a vontade aí, filho. Faz a vontade. Tem muita unidade. Tem muita unidade. Tá, agora acabou o meu dia. Podia vender inteligência, né? Ah, não. Relaxa, relaxa. A gente vai dominar esse território aí. Opa, não. Tá bom, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Nós vamos dominar eles inteiros. Tá bom. Vou dominar todas as cidades dele. Essa, essa, essa. E provavelmente chega no final e já é. Nossa, se eu começasse o jogo por três cidades, meu amigo. Meu Deus. Será que ela consegue chegar ali pra construir? Acho que ela pode ser atacada. Errei essa mina aqui, viu? 220 de unidades. Estamos chegando. Eita, pera. Nossa senhora. Bom. Vamos lá, né? Primeiro de tudo, essas pequenas cidades aqui. Vem todo mundo aqui, vai. Só temos 270 de comida. E o pessoal ainda põe comida limitada. Tipo 999. Ah, o que eu tô conseguindo o templo aí. Olha o Istambul aqui. Que demora pra destruir uma torre, hein? Olha o exército deles, cara. Pode dominar isso aqui. Ó, ó, ó. Vai. Mira ali, mira ali, mira ali. Royal Genisarys. Ah, quer saber, gente? Eu vou mandar atacar tudo logo. GHA. GHA. RG e H. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Não, tô aí sim, peraí. Vou destruir, claro, que este... Esta fortaleza aqui. Valeu, moça. Tchau. Ah, conseguiram. Eu pensei que eles iam morrer, velho. Claro que o conceito de estratégia, principalmente nesses tipos de jogos, é você mandar unidades fortes contra unidades fracas. Óbvio. Mas quando o seu número é extremamente maior que o do inimigo, cara, às vezes, às vezes, pouco importa. Eu sei que seja um jogador muito experiente, mas é muito difícil. Muito difícil. Legal, tem quatro conversas comigo pelo WhatsApp. Por que? Por que? Vamos lá. Peraí. Por quê? Madeira não está no máximo? Ah, não. Ah, não. Não, não. Como assim? Obrigado. Eu não preciso nem ver. Não preciso nem ver. Só quero construir um negócio aqui. Ah, a madeira está no máximo. Agora, beleza. Agora, beleza. Acho que nós deixamos o jogo devagar. Pronto. O quê? Tem mais uma cidade? Ah, não. Cidade de canca. Não, 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 não. Isso não pode, não. Não pode, não. Proibido. Proibido. Por favor, vamos acelerar o jogo aqui? Obrigado. Última cidade, última cidade. Guerreiro vocês, viu? Nossa. Legal também que você pega os recursos quando você... Quando você destrói o inimigo, né? Vamos lá. Com certeza a nossa pontuação foi melhor. Ó, cinco minutos de jogo. Olha só. Nosso militar... É, o nosso militar é o único que demora um pouco mais. O nosso território, já tínhamos 50% aos 10 minutos de jogo, basicamente. Recurso, 10 minutos de jogo também bem melhor. Tecnologia... Cara, melhoramos. Melhoramos. Melhoramos bastante. Ó. Você uniu toda a Europa. É. Ainda ganhamos mais tributos. Uh, duas... Duas novas... Dois novos exército. Aqui já tem... Ó, aqui tem um, dois. Esses aqui vão lá pra cima. Então, beleza. E você pode... Opa! Você pode atacar aqui? Mas você não pode vir pra cá. Ah, pode? Aham, filhão. Beleza. Então, beleza, pessoal. Olha só. O que que nós dominamos aqui dos turcos? Porcaria nenhuma. Eu falei aí. Turcos não tinham nada. Turcos não tinham nada. Eu vou dominar a África agora. Depois eu vou passar pra lá. E depois a nossa querida América do Norte e do Sul. Tá? Então, vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões. Curtir ou compartilhar. A inscrição no canal fica a cargo de vocês. Deixem os comentários que vocês acham. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.